Está aberto a receber verbas e recursos financeiros de outros países e organizações e o fator impositivo esboçado por ele é de que esta recepção deste apoio não ofenda a soberania da democracia brasileira e que seja a governança desses recursos de nossa responsabilidade. Olha só, primeiramente o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez da minha pessoa. Primeiro ele me chamou de mentiroso e depois as informações que eu tive diz que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Primeiro ele retira, depois ele oferece e daí eu respondo. E isso é uma mulher dele. Isso realmente é incrível.